Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar bloco de botões no Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então, o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de páginas. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página está em branco. E logo no meio, aqui, eu vou clicar no ícone de mais. Escolher uma estrutura. E eu vou escolher a primeira. E que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. E para adicionar o botão, é muito simples. Aqui no lado da esquerda, então, nós vamos ter o ícone do botão. Nós podemos clicar e arrastar até onde a gente deseja adicionar o botão na nossa página. Então, eu vou soltar o botão e ele vai, então, adicionar um botão aqui. O botão padrão vai ser verde com texto. Clique aqui. E nós vamos ter, então, as configurações do botão. A primeira é o tipo, que já vem padrão. E aqui o padrão é o que você vai configurar. Mas tem como você colocar de informações, sucesso, atenção e alerta. Você pode alterar o texto. Então, tá, clique aqui. Você pode colocar o texto que desejar. Por exemplo, saiba mais. No link, você vai colocar para onde esse botão vai redirecionar. Por exemplo, coloquei aqui a URL do meu canal no YouTube. E quando alguém clicar nesse botão, vai para essa URL. Você consegue configurar o alinhamento. E aqui no alinhamento, se ele vai ficar do lado esquerdo, centralizado ou na direita. Ou tem a opção do justificado, que ele vai ficar o campo inteiro que tiver. Você pode alterar o tamanho. Então, pequeno, médio ou grande ou extra grande. E também tem o extra pequeno. Consegue configurar o tamanho que quiser. Você consegue adicionar um ícone. Então, se quiser, você pode adicionar um ícone. No ícone, você pode enviar uma imagem SVG. Ou colocar um ícone das bibliotecas de ícone. Então, você pode selecionar qualquer ícone e vai adicionar aqui no botão. E com o ícone, você pode escolher onde vai ficar o ícone antes ou depois do texto. Também definir o espaçamento do ícone. Abaixo, tem a opção do ID do botão. E que é a configuração. Então, ali seria mais para CSS. Alguma configuração no código adicional. Por isso, você pode ir aqui em estilo. E aqui em estilo, você consegue alterar a tipografia. Que é o texto. Então, na tipografia, você consegue alterar a fonte. Então, escolher outra fonte para utilizar. Alterar o tamanho. Então, você consegue deixar o texto maior ou menor. Consegue alterar o peso, que é a grossura das letras. Então, você deixar mais fino ou mais grosso. Consegue na transformação, onde aqui você pode deixar maiúscula, minúscula. Consegue colocar o texto conforme preferir. Consegue alterar o estilo, se vai ser colocado como itálico ou oblíquo. Consegue colocar a decoração, que é simblinhado, linha superior, traçado. Consegue alterar o tamanho da altura da linha. Então, consegue deixar a linha maior ou menor. Consegue alterar o espaçamento das letras, o espaçamento das palavras. Então, são essas configurações de tipografia que você pode fazer. Pode adicionar uma sombra no texto. Então, basta você colocar a sombra dentro do botão, onde preferido o texto. Consegue alterar a cor do texto. Então, aqui tem a opção de cor do texto. Você pode colocar a cor que desejar. Tem a opção de tipografia, type. E aqui vai ser o fundo. Então, se você vai querer uma cor ou degradê. Então, você pode colocar o botão degradê ou colocar uma cor. E aqui abaixo, na opção cor, você vai colocar a cor que você desejar para o botão. Então, você pode selecionar qualquer cor da biblioteca de cores aqui do WordPress. Tem a opção de borda. Então, você pode adicionar uma borda. E na borda, você pode colocar como a borda que você deseja. Consegue alterar a largura da borda. Então, para deixar mais fina ou mais grossa. A cor da borda, você pode definir. Consegue colocar o arredondamento da borda. Então, você consegue aumentar para a borda do botão ficar mais arredondado. E, consequentemente, o botão também. E consegue alterar o panning, que também é o tamanho interno do botão. E fora isso, tem a configuração do avançado, que é o avançado padrão de todos os outros elementos. Então, você consegue alterar o margem, o padding, a largura, o alinhamento, o tamanho, a direção. Então, aqui tudo é padrão dos outros elementos também. E com isso, você consegue criar o botão da melhor forma possível. E aqui no padding também, que é uma das coisas mais importantes, você consegue tirar a vinculação dos valores e colocar do tamanho que você desejar. Então, eu vou deixar um pouco menor embaixo e em cima. E deixar um pouco maior nas laterais. E assim, você consegue deixar o botão como você preferir, apenas pelo estilo. E agora, então, o botão. Se você quiser, você pode duplicar o botão. Basta vir no botão. Do lado da direita vai aparecer um ícone de lápis. E você consegue duplicar o botão e fazer o que você quiser com o botão. Adicionar em todas as partes do seu site. E com isso, agora você já conseguiu criar um botão corretamente aqui no Elementor. E depois de criar e colocar onde você desejar. Basta vir no lado da esquerda e clicar no botão atualizar. Para que seja salvo a sua página. E com isso, agora você já conseguiu salvar e o botão já foi adicionado. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.